Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like e o comentário aí também, beleza? Bom rapaziada, olha só, a final da Libertadores 2023 já tem um palco definido, a Comembol acabou de anunciar o local e é um lugar onde o Palmeiras, onde o Abel Ferreira na verdade iniciou essa trajetória épica à frente do Palmeiras, o local onde ele conquistou o seu primeiro título, que foi nada mais nada menos que uma Libertadores. Então, a final de 2023 será jogada novamente no Maracanã. Boas lembranças, boas memórias, espero que o Palmeiras esteja lá mais uma vez, seja contra quem for aí, que a gente possa voltar ao lugar onde essa trajetória de títulos recentes, com o Abel aí sobre o Comando do Português, começou. E assim, falando do nosso lado aqui como torcida, também é um local que facilita muito o nosso acesso, porque eu acho assim, cara, a final de jogo único eu acho muito legal falando desportivamente. Então, pro espetáculo, você tem uma final que começa e acaba ali mesmo, eu acho muito legal, muito mais eletrizante do que ter ida e volta. Mas pensando nas condições, enquanto sul-americanos, é muito difícil, porque os deslocamentos são grandes, os preços são um absurdo. Porra, pra ir pro Uruguai ali, a gente não conseguiu ir de avião, a gente pegou um avião pra Porto Alegre, de Porto Alegre pegou um busão pro Uruguai, cara, um tempão de estrada, difícil pra caramba, né? Quando não é pior, né? Tipo, Equador, por exemplo, cara, que rolê pra chegar lá, né? E aí você precisa ir de avião, o avião, o preço da passagem vai pras alturas, o preço do ingresso é caro também, então você gasta muita grana pra ir assistir aos jogos. Eu acho que é uma ideia furada, porque não funciona por aqui, os caras estão pensando muito em grana e não estão olhando o lado do torcedor, né? A gente vê sul-americana, estádio vazio, Libertadores também, se continuar nessa toada, não vai se manter, né? Então, acho que é um ponto que os caras precisam rever, por mais que seja muito legal os 90 minutos pra decisão do jogo, é inviável pro nosso continente, né? Mas enfim, é isso, a final vai ser disputada no Maracanã, já está definido e o Brandon Lopes continua no elenco, hein? Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, tamo junto, um abraço, valeu, fui!